E aí pessoal do Bunter Everday, estamos aqui para mais um vídeo E hoje estou aqui, eu, Marcos, Fernando, Léo e o Pedro Todo mundo do canal que está aqui em São Paulo, quase que nem a gente É verdade, o Pedro participa muito dos vídeos, né? Votação aí, Pedro sim ou Pedro não? Então, o que nós vamos fazer hoje? O Fernando vai explicar É um ping pong, não tem que explicar, ping pong acabou aí É um ping pong soccer O perdedor, a gente só quer um perdedor para se lascar mesmo Esse aqui é o campo Cada um vai jogar duas vezes Só pode pingar, na hora de esforçar com a bola A gente vai fazer o grupo para ele, vai ficar mais fácil E vai ser assim então Cada um dois jogos, quem perder, paga a pinga A primeira rodada vai ser Léo e Pedro E aí você vai mostrando na tela os confundos Vai, vai, pode ir Tá valendo Só alguém lá em cima Só alguém lá em cima Só a zero, Léo Primeiro oi, Léo Vai ficar lá em cima Depois Pode, bora Pode, pode Pode, pode Posso fazer um pôr? Cinco Dez Dez Dez, cinco Dez Dez, cinco Dez, cinco Dez, cinco Ah, ah, bora Dez, dois a um Dez, um Dez, sete Vamos, dois sete Não, você não deixou pingar no saque. Ele tá cobrando saque dentro da quadra. É ele que falou, né? Cuidado com as plantas, hein? Eu falei que cuidado com a quadra. Ele é do Léo, ele é do Léo. 4x4 vai a 2 e é só isso, né? Vai. Não, vai a 2. Aí o cara mete o barco. 4x3 vai. Fizer é ganho. Ó, tchau. Agora... Acabou 5x3. De novo. Escreve o placar aí, ó. Ó, não sei pra atenção aí. Aceitou. Você pode ver? É, aceitou. Fudiu ou não? Não, eu falo, né? Um, assim é nozado. Dois. Ai, meu Deus. Olha o nosso ali. Madeira, terra, negócio de ar. Olha, velho, velho. Ele se atirou, velho. é, o que é? O que é? O que é? O que é, Brasil? O que é? O que é? O que funciona? O que é? O que é? O que funciona? Olha, olha, tem... Agora é a hora da vitória. Caralho, eu sou muito bom. Caralho! Yes! Yes! 5x1! Porra, assim funciona! Vem com o monte! Eu também, irmão! Nossa, filha, filha! Isso aqui é... Isso! Não, e você vai ganhar, hein? Eu vou perder essa... Tem que colocar assim... 2x4 no level! Tem que colocar o Ivan, hein? Tem que colocar o Ivan, hein? Tem que colocar o Ivan no seu campo! Cheio de milho! Nossa! A taxa do Ivan mordeu lá, viu? Mano, você fica muito... Nossa, você se ferrou! Arruma a rede, arruma a rede! Espera aí, volta! Ei, você ficou muito touca aí! Tá uma unha, hein? Vai, vai, vai! Vai, irmão! Bota com você, velho! Eu tô lá! Eu tô lá! Botaram que eles foram destruídos, mas ninguém toca todas as vezes, né? Oh! Foi fora! Foi fora, Kim! É sua! Pô do céu! Mano, vai meter logo o vôlei, hein? Ele entrou ali no chão! Bora! Dois da mão! Vou até dar um aqui! Dois da mão! Foi ponto? Foi! Não, pegou fora! Pra você, velho! Pra mim foi fora dele! Não, pegou na linha! Pegou na linha mesmo! É... Tá muito forte! Pegou na linha mesmo! Oh! Oh! Xiii! 3, 2, 1, Ivan! Pegou na rede, cara! Ó! Ó! Ninguém toca mais de uma vez! Ele disse que não vale! Passou pela rede! Mas eu não posso ganhar na rede pode falar! Ai! Eu Murder, Voz Ter uma Régua, que ai mais que você me dawwoote, Na triz da linha mesmo! Essa é em erro que você pirou faz na escuta! Olha que vou embora desse novo desse jogo! Olha que volta a primeira vitória! Olha o body falta vocês! Olha! Olha! É tipo um barco! Tudo acontece em noventa minutos, para virar δ! Espeze a três! Chega que não passou, hora que você deu! O que é esse Cristal Parque? Ohhhh! 4x3! 4x3! Toca mais! Aquela tá gravando ali? Tá! Primeira vitória! 5x3 pro Ivan Como é que é isso? Foi bom, mano! Não, fiquei pra ver! Ai! Como posso fazer? Toca mais uma vez! Nossa! 1x1! Vamos! 2x1 direita nessa bala! Tem que ficar aqui, ó! 3x1! Vou tomar um pau! 3x2! Deixa eu brincar! Ah, é verdade! 4x2! Pode pegar a rede! O que é isso? Porra, não foi ponto não? Não! Não! O Léo fez isso! O meu jogo do Léo não valeu! Ah, não! Sai daí! Quem jogou na rede? Quem jogou na rede? Ele jogou na rede! Quem jogou na rede? Foi o que jogou na rede? Foi o Léo! 4x2! 4x3, cara! Será aqui sem o ponto? Quem jogou na rede? Vou chamar esse bosta pro canal! Car... Votou o Líder! Quanto foi o placar? 5x3 Vem agora, hein, só Vá de raio Vá de raio, Fernando 5x1, agora é mais Falta só dois jogos 1x0, Léo Depois é eu e você, Ivan Pô, do Fernando Não 1x0 Caramba, coisa do Fernando Puta, filho Quem dá pra fazer dois toques, filho? Você acha que é fácil, dois toques, filho? Ah, eu vou atraguecer Pegou na rede 2x1 2x1 3x1 3x1 foi dentro 3x1 foi dentro dos aqui, filho Foi dentro, pegou na antes dos bagulhos Caralho É, eu sou um cozão e você não tá vindo 4x1 lá, velho Não tá 4x1, tá 4x2 Você fez dois pontos? Eu fiz É verdade Tá 4x2? Tá 4x2 Tá 4x2 Não tem nada a ver, velho Caramba, você vai sacar fora? Aí mudou em vista até agora Vai Vai, você é o dono da casa Você é o dono da casa Você é o dono da casa Eu diria que eu ia começar com 12 jogos E olha Não dá pra ver É a chuteira de bosta Você vê, tem que chegar com a força e um barco Oh, padre Uma Cusão Cusão Dois toques, vadia Não 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 De pizza Deve ter em baixo Os anjos Você tá assim Você é fazer tão bom, né? Iee, 3x1 Mano, não tem espaço Tira a bico Nossa, você percebe Oi 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 E porra Vai, 3x2 Não, mas ele tá com a mão. Ele não ficou igual, priminha. Você ganhou! 3, 1, 6. 6, não, não! 3, 3, 3, 3! 3, 4, 2, 3! 1, 2, 3, 3! E aí E aí Uma discussão e Vai acabar 10 E Pedro e Léo vão decidir Ter mais seu perdedor Não pode pegar na rede 2x7 de 5 aí 1x0 Léo 2x0 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 1x0 3x1 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 4x1 5x1 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 Volta A rede tava torta Aí ia mudar muita coisa Se pegasse na rede ia falar que não valeu ou não valeu ou não valeu ou não valeu Não ia ver Entendi nada Olha essa bosta Toca duas vezes Por que não tem um desafio de basquete nessa bosta Já teve 2x0 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 4x2 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 4x3 4x2 4x3 4x3 Calma né Eu tava usando antes de deixar muito pouco Eu disse Pedro Vai 3 derrotas Pedro Então quem perdeu o jogo foi o Pedro Pedro vai fazer a prenda É sempre assim Vamos passar trocas pra onde? A gente vai ver o que vai fazer Então pessoal Nós no final não demos uma prenda pro Pedro A gente foi jogar bola e esqueceu Mas então Ele vai pagar em outro momento é claro Então deixe seu like, favoritos, compartilhe esse vídeo Se inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e falou